Olá, colegas! Nesse nosso terceiro capítulo, nós vamos tratar da reforma administrativa do Estado e do terceiro setor. Quando se fala da reforma, especificando exatamente uma reforma, é basicamente aquela reforma que foi empreendida no Brasil a partir do ano de 1995, cujo objetivo formal sempre foi a busca de um aparelho estatal mais eficiente, a implementação no Brasil do que se veio a chamar de administração pública gerencial, em que o Estado deixava de se preocupar tanto com o procedimento e buscava a preocupação com os resultados. Afinal de contas, em qualquer livro de teoria geral do Estado, ou um livro mais teórico de direito constitucional, sempre se afirma que esse Estado, esse ente abstrato, só existe com uma finalidade, que é a consecução do bem comum das pessoas que estão naquele território. Não faz sentido algum que o Estado seja totalmente autorreferenciado, seja um fim em si mesmo, que o Estado exista para atuar no mundo em benefício dele próprio ou dos seus servidores. Não há sentido em se tratar os servidores públicos como se fossem verdadeiros monarcas, trazendo benefício para eles próprios e sem se preocupar com o resultado da atuação estatal, que tem que ser a consecução do bem comum. Então, dentro desse contexto, a ideia foi se preocupar menos com procedimentos e mais com os resultados. Se o resultado, que tem que ser a busca do bem comum, o resultado tem que ser o próprio bem comum, se ele estaria sendo atingido ou não. Então, vamos reformar o aparelho do Estado. Quando se fala em aparelho do Estado, a gente fala da estrutura organizacional de União, Estado, EF, municípios, dentro dos seus vários poderes, legislativo, executivo e judiciário. E quando a gente fala aqui do terceiro setor, é porque vocês vão perceber que numa das diretrizes dessa nova reforma administrativa, houve um fortalecimento, ou pelo menos uma tentativa de fortalecimento do terceiro setor. O terceiro setor envolvendo as instituições que atuam fora do primeiro e do segundo setor, porque o primeiro setor é o setor estatal, digamos assim, a estrutura do próprio Estado. O segundo setor envolvendo a iniciativa privada. Agora, aquela iniciativa privada que atua, como a gente conhece bem a iniciativa privada, buscando lucro. O terceiro setor seria um setor que foi chamado de público não estatal, que a gente normalmente identifica com a palavra ONG, organizações não governamentais, mas que existem em diversas espécies. Nós vamos falar das organizações da sociedade civil de interesse público, conhecidas pela sigla OSCIP, as OS, as organizações sociais. Também podemos enquadrar dentro do terceiro setor os serviços sociais autônomos, como SESC, SESI, SENAI, SEBRAE. Enfim, diversas instituições que realizam algumas atividades que são de interesse público, mas realizam fora do âmbito estatal. Por isso, muitos falam em setor público. público não estatal. E é bom até lembrar que alguns autores gostam de falar também de um quarto setor, que seria o setor da informalidade e também da criminalidade. As atividades de natureza criminosa, como o tráfico de drogas, e também as atividades que não são criminosas, mas estão sendo exercidas de maneira informal. Tudo isso a gente vai comentar aqui, obviamente, com um foco bem maior na questão relativa à estrutura organizacional da administração pública, como ela passou por mudanças e também as instituições que foram criadas e modificadas na maneira de atuação também, com base na reforma, que começou desde o marco mais citado, é o marco da edição do Plano Diretor da Reforma do Estado, lá na época do governo Fernando Henrique, em 1995. Música 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 Tchau.